Com o estádio municipal de Nazaré lotado, Mata Grande e Piaçava fizeram a final do terceiro campeonato da integração, que equivale a primeira divisão municipal. O time de Piaçava iniciou pressionando e logo aos 5 minutos, depois que a bola foi levantada na área pelo centroavante Raimundo Cardoso, Daniel Alves aproveitou a péssima marcação dos zagueiros da equipe adversária e empurrou a bola para os fundos da rede fazendo 1 a 0 para Piaçava. Durante todo o intervalo do primeiro para o segundo tempo, os jogadores da equipe da Mata Grande tiveram uma longa conversa e na volta do intervalo partiram contudo para cima do adversário. E aos 18 minutos, o baixinho, camisa 10, Moisés, recebeu a bola dentro da área, driblou o zagueiro e bateu colocado empatando a partida em 1 a 1. Vejam o golaço novamente. Os jogadores do time da Mata Grande, não satisfeitos com o empate, passaram a tentar definir a partida no tempo normal. E aos 32 minutos, Emerson fez ótima jogada pela direita, deixando Samuel na cara do gol, que driblou o goleiro, mas trombou com o marcador, deixando a bola sobrar para Wagner, que deu um corte no goleiro e no zagueiro e fez o gol do título para a sua equipe. E aos 15 minutos, em seguimos Português e pugui a cair de Botha. E aos 18 minutos, em seguimos de algum estande em umaanta assim,